Alô? Adivinha quem tem joguinho pro bolso? O Dani? Hoje vamos jogar The Party. É um protótipo de um jogo que tem uma proposta interessante. É uma ideia, um conceito que pode ser aprofundado. Eu vou dar play e você vai perceber. Tá. Ele é um jogo pra ser mega realista, assim. Caralho. Por isso que ele vai ter alguns problemas de performance, se você que tá assistindo esse vídeo, eu deixei na qualidade alta. Porque vai ficar... Ó, vai largar de vez em quando, sabe? Isso é inevitável. Meu PC não é tão bom. Mas pelo menos... Nossa senhora, agora é como? Ai. Ai. É bom, né? É bom pra enxergar bem, né? É, né? Luz. Luz é bom, luz é bom. Peraí, peraí. Deixa eu só regular seu volume. Aí fala de novo. De novo. Aí pronto, agora tá bom. Vamos lá então, acompanhar. Agora ficou escuro. Então, esse é um jogo que teoricamente você controla a câmera de corpo, sabe? Igual o policial. Aham. Sim. Tem que atirar nessa porta. Tem que atirar aí. É. Então, aí saiu na internet aquele jogo que todo mundo ficou falando. Esqueci o nome dele, você lembra? Não, meu. Tô ligado. Todo mundo viu aquela gameplay. É, aquela gameplay do jogo que você controla. Eu acho que é um policial mesmo. E aí tem todo... Todo mundo viu aquele jogo. Não tem... Aquele jogo lá é um clássico já. Clássico. Da nova... Da nova guarda. Já é retro gaming aquele jogo, já, eu acho. Já é retro gaming. É um dos países da Europa já considerado retro gaming, ó. A gente tá numa prisão, né? Então, né? Ih, tem uma arma ali, hein? Bom, esse jogo o Febatista zerou em 10 minutos, então acho que ele é bem curtinho. Então a gente vai demorar aí cerca de uma meia horinha, né? Ah, não, cara. A gente não pode perder pro Febatista, não. Quem conhece o Bols conhece o Bols. Olha o barulhinho. Então, né? Deixa eu aumentar um pouco o volume do jogo, inclusive. O que eu mais tô escutando é o som do meu PC. Fazendo barulho e sofrendo pra rodar ele, mano. Ah, é ambientação também, faz parte. Ai, credo, cara. Olha a pistola. Eita! Tô louco. Olha lá. Caraca, olha a mira como que é. Jogo diferente. Agora a gente vai dar um tiro aqui. A gente vai errar essa porta três vezes. Pressionar. Ah, agora ficou fácil, tá? Nossa senhora. Ah, caralho, estourou a porta, tá? Ó, recarreguei. Estourou a porta, tá? Fechada. Nossa, mas esse corredor aí é muito apertado, velho. Sabe que por norma o corredor interno tem que ter pelo menos um 0,9, né? Mas no Brasil ou no mundo inteiro? No Brasil, acho. No mundo não sei. Ah, às vezes não é no Brasil esse jogo, né? Se fosse no Brasil, já ia cobrar imposto, já. Já ia cobrar a gente, já. É, tá quebrado. Ah, eu vou diminuir um pouco o volume, gente. Acho que eu deixei muito alto. O cara não para de mexer no volume, velho. Não, mano. Eu quase morri do coração, cara. Ah, mas essa é a intenção da imersão do jogo. Agora você vai passar aí na corrente, ó. Fazer barulho. Ó. Lembra do jogo da tesoura? As correntes. É. Na corrente não tá fazendo barulho. Essa corrente falhou no teste de imersão. É. Era pra fazer barulho a corrente, pô. Bom, se a gente tem uma arma, a gente tem inimigos, né? Fiquei sabendo. Não, era só pra abrir a porta, só. Ah, é verdade. Na hora que aquela porta estourou de um jeito que provavelmente se você desse uma porradinha nela, ela estourava também. Parecia uma puta porta velha. Esse corredor aqui tá tenso, hein? Pô. Eu já tô perdido. É, a gente tá andando em uma linha reta. Ah tá, não quebra madeira, né? Mas eu pensei que ia quebrar. Bom, se tiver bala também, já já não tem mais, né? A gente pegou a arma sem bala. A gente tá gastando pencher igual um doido. A quantidade de munição aí não tem mais, né? Já já que eu já... Nossa, mas essa luz aí... Opa, lanterninha pra nossa pistola. Pega. É isso, cara. Ai, ai, ai. Mas você não tinha visto. Não tinha visto, porque tava escuro. Mas a lanterna tá onde? Tá na pistola. É... Não, mas... Ó, normalmente fica embaixo do... De onde tá o... Um pouco na frente de onde ficaria o indicador. Só que não tá no modelo aqui. Né, mas, pô, é um protótipo, né? Não também... Sim, não. Os detalhezinhos aí não... Olha, às vezes a gente tá no Brasil mesmo. Olha a cadeirinha de guarda. É, a cadeira de guarda. Como se só no Brasil pudesse ter essa cadeira aí, viu? Mas tudo bem. Eu pensei que era patenteada, não? Do Brasil. Não sei. Ai! Ah, cara. Calma, mano. Calma. Mano, pareceu o meu maior medo, velho. Mulher. O maluco. O maluco deu uma... Tomou um susto grande aí, tá? Não vou mentir, não. Mano, o jogo travou. Nossa, até travou, velho. O jogo travou. Nossa. Nossa, cara. Nossa, velho. Que... Oh, diminuiu um pouco o volume do jogo, não? Diminuiu um pouquinho o volume do jogo? Um pouquinho só, um pouquinho só. Porra, velho. Mas não vai mudar muito, não, mano. Se eu diminuir um pouquinho do volume, não. Caralho, cara. Mas como você não se assusta, não, velho? Quase morri do coração. Mano, eu me assustei mais com você do que... Como, velho? Do que com o bagulho, velho? E esse caminho? Foi... Foi engraçado o jeito que você... Rodou a câmera, deu um tirinho. É porque da primeira vez que eu tomei um susto, eu pensei, pô... Eu tô fudido, mano. Porque eu nem atirei, sabe? Aí eu pensei, não, dá pra... Eu não vou atirar, mano. Que aí vai que tenta me matar. Aí você tava rodando a câmera, atirou pra qualquer lado, velho. Atira aí, né? Ah, legal que já tá marcado. É, é. Os caras são gente boa aqui. Ele já avisa, já. Já deixa a porta recortada ainda. Ai, 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 ai. Ah, é. Não gostei desse lugar também. Lugar grande, né? É grande. Um dormitóriozinho, né? Ah, não. Não, não, não. Que pariu, cara. Matei, matei, matei. Bom, dois cheiros matou, né? Dois cheiros matou, tá bom. Matei, matei, matei. Me espirrou o sangue, velho. Do bicho em você. Caraca. Do bicho. Eu acho que é uma pessoa, velho. Ah. Pode ser uma pessoa meio encapetada. É, é legal que você não pode correr, porque aí a lanterna sai. Uhum. Uma chave. Mas eu não sei o que tava trancado. Nem sei. Talvez. Sei lá, porque tinha várias barajas de ferro naquele negócio lá. Ah, e eu gostei muito dessa sala ser com água e deu pra escutar os passos, né? Ficou bem, bem tenso, bem tenso. Ah, deve ser aqui. Aí, ó. This way. Vou apertar o portão abre pros dois lados. Bom, acho que é this way. Vou ficar seguindo a dica dos caras. Ah, legal que os dois corredores dão no mesmo lugar, né? Então. É, então. É, só pra indicar que é pra ir também. Virou labirinto agora. Vai aqui, né? Sim. Ah, vai aparecer outro capeta aí, tá? Eu já tô avisando. Ah, eu lembro desse lugar. Eu não. Ai, pera um pouco. Deixa eu ajeitar minha bola aqui. Pronto. Ai, cara. Vou te falar. Ai, ai. Ah, cara. Na moral. Não, foi meio sacanagem esse daí. Foi sacanagem. Eu não te dei um susto, cara. Eu não me assusto tão fácil. Acho que agora a gente pode voltar, né? Não, o lado bom é que não tem personagem pra você fazer voz, sabe? Ah, isso é importante. Primeiro jogo que o Renato vem que não aparece um texto na tela pra nós jogar. Verdade. Esse jogo é sem texto nenhum. Primeiro jogo. Não, aparece as marcaçãozinhas na parede, né? Ah, é. Ah, irmão. Atira aqui. Por que tá vermelho ali? Então, né? Quem que fechou essa porta? A polícia chegou. Roda aí. Não, não precisa rodar não. Abriu já. Será que você não roda pra abrir o outro? Ai, ai. Tô escutando. Ai, mano. Calma, vamos checar antes a retaguarda, né? Meu Deus, uma luz. Mano, a minha roupa é toda ensanguentada, né? Esse jogo, ele passa... Será que a gente fugiu de um cativeiro? Ele tá passando uma ambientação. Ele tá. Ele tá contando uma história. Você conta uma história. Sim, eu acho que pra jogar assim, você tá ficando com mais medo, velho. Como eu tô assistindo... Não tá muito... Eu não tô tão tenso. Porque não sou eu que tô tendo que andar, né? Pra me preocupar, hein? Pô. Deixa aí nos comentários, gente. O que vocês acham? Tá tenso aí, você que tá assistindo? Cara, que barulho é esse, mano? Tá no armário. Tá no armário. Tá no armário. Que isso? Ah, legal. Esse daí é um pouco grande, né? O gigante é damastor, mano. Pô, pelo som não tem mais, não? Ai, mano. Eu tô perto. Meu Deus. Tô cara da tipofobia, mano. Mano, eu tinha tomado o tiro da onde? Ai, ai, ai. Ah, mano. Aí você morreu de novo. Vamos dar um retreat aqui. Ver se... Ah, cara. Volta a onde, cara? Tô comendo o jogo. Ai, caralho. Que da hora, hein? Isso não tinha acontecido antes, não, mano. Isso aqui é novo. Você tá errando todos os tiros, velho. Eu acho que eu entendi o que aconteceu. Eles spawnaram, eles respawnaram. Só que a gente não tá naquela sala que eles já tinham que sido trigados. Uhum. Então quando a gente voltar aqui vai ter mais um. Ou não. Eu acho que esse daí sobrou, na real. Foi que sobrou? Será? É um que ia pra acessão pra essa sala ainda. Matou. Caraca, essas correntes, mano. Não tô gostando, velho, disso daí. Ah, porque fica piscando a luz, velho. Isso daí é muito legal. Vai ter mais, vai ter mais. Olha, é o anãozinho. O anãozinho eu acabei de matar. Acabei de matar o anãozinho. Acabou. Não, não, não. Tá certo. Anãozinho não, né? Porque ele é do tamanho de uma pessoa normal, no caso. É, mas é porque a gente tava acostumado. Olha ali, o homem da tripofobia ali mesmo. Ali, velho. E esse daí é tipo os bichos do anime lá, do Chigokura Kula. O grande. Tem nada pra cá. Ah, mais uma. Ah, sempre bom, né? Rodar uma válvulazinha. Ixi, eu nem sei o que essa válvula faz, pra ser honesto. Vai drenar a água. Tinha outro lugar que precisava de válvula? É, eu achei aquele azulzão. Na real, ele ia ficar aí. Ah, é. Ele ia ficar aqui pra me dar susto. Pra hora que você voltasse. The Exit. Ah. Respira. Ah, esse daqui tá meio broxa. Mas ele não acerta não. Tem atrás de mim? Não. Que isso, cara? Que que ele tá dançando? Ele tá dançando, ele tá dançando. Que isso? Manda essa porra, velho. Que isso, tá dançando, tá dançando, mano. Tá dançando. Não, meu, ele tá realmente dançando. Me lembrou você esse vídeo, meu. Atira aí, velho. Se ele não morrer, velho. Se esse gap era todo que você matou ele. Eu acho que ele não morre, não. Ai. Claro que morre, velho. Acabou. Transcrição e Legendas Pedro Negri